Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 mais inscritos ao Super. O programa vai ao ar aqui no canal todos os sábados ao meio-dia. Exatamente, o tema foi sugerido pelo inscrito Giovanni Avila. Ele falou aqui ó, lista 10 caos para fazer o pai chorar no banho e se perguntar aonde foi que ele errou. Muito bom o tema. Meu Deus do céu. Bom, se você não quer perder este quadro aqui que é feito por vocês inscritos do canal, se inscreve aqui e já dá o like. E corre nos comentários. Quem comentar primeiro tem mais chance de aparecer aqui e dá like galera no comentário do amigo que você achou mais legal, porque daí vem os temas mais legais aqui pra gente. Boa, exato. Então, em décimo lugar do menos votado para o mais votado, o Guizeira mandou aqui ó, pagar 160 mil em um conversível de anão faria um pai chorar no banho. Vou até falar. Concordo, concordo. Concordo em gênero e número e grau. Não dá. Assim ó, eu só não vou pistolar muito porque o carro tá na Aiello. Eu conheço a galera da Aiello. Mano, um abraço pra galera da Aiello. Mas porra mano, 160 a pau nesse carro, não dá né mano. A culpa era deles, é um preço de mercado. Mas mano, é que esse aqui é um Cabrio Turbo, só que é aquela versão Brabos. É? As rodas são. As rodas são. Então ele é um Cabrio Turbo Brabo. 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 Que não tem nada de brabo, né? A mocinha. Faça oferta. Faça uma proposta que eu não quero, tá? Eu sei que você gosta de carro, só vou fazer só pra ofender o Victor mesmo e todo o pessoal da Aiello. Ah tá bom, não. Não, não, pode fazer a proposta e se você realizar, aceitar, você dá o carro pra mim. Eu vou ficar feliz com a aceitação. Nossa velho, mas você é muito egocêntrico. Pra não falar outro nome e não ser cancelado aqui, velho. Por que é egocêntrico? Ah não, o que é isso no para-choque traseiro, velho? Rapidinho. O que é isso aí, velho? É o piru de cachorro. O puarismo. O puarismo de cachorro. Por que eu sou egocêntrico? Não, isso aí é carro de egocêntrico, velho. Sério? Ah sim, não é possível. Não, mas isso aqui no dia a dia deve ser da hora, não deve gastar nada de combustível, mano. Nunca vai ser da hora, velho. Não é no momento algum isso. Ah, eu acho, velho. Eu só gosto desse carro porque ele foi responsável pela lista 10 de maior sucesso desse canal, que é o 10 Carros Bateu Morreu. Exatamente. Quem quiser ver esse vídeo, clica aí em cima, dá uma olhada, relembrar é viver, hein? Cara, tem mais de um milhão de visualizações nesse vídeo. Enfim, minha proposta nesse carro hoje, hoje, firme, R$12.500. Porra, legal, hein? Será que eles vão aceitar? R$12.500 eu compro esse negócio. Viriato, Vitor, vê aí nossa proposta, velho. Tá beirando aí quase 10% do valor do carro. Exatamente. Exatamente, velho. Eles vão falar 10 de 12 mil a gente acabou de aceitar. Ou nem isso. Nem isso. Em nono lugar, o João Vitor Gonçalves falou um Peugeot com surpresa no porta-masso por pai chorar no velório do filho. Peugeot Fellini 208 automático 2014 GNV. Eu acho bonito esse carro, cara. Eu acho bonito, né? Essa versão é bem bonitinha. Porra, não. Por que o Gui não pegou esse, velho? Só porque custo dobro? A gente tá turbinando um carro aqui, exatamente com essa mesma mecânica. 1.6 e 6, não é? Ô, que é 1.0 ou esse daí? É 1.6. Mano, olha aquela estrutura metálica no porta-malas, velho. Eu não sei por que é 1.0 deles tem esse, velho. Mano. Eu acho que é pra ganhar o espaço de botar, sei lá. De botar o caixão embaixo. Você vai morrer e vão colocar o seu corpo ali. Não é o caixão, é o negócio das cinzas. Fala só. É a urna. A urna. A urna com as suas cinzas, velho. A sua cinza, é verdade. Mano, eu vou ser sincero, né, mano? Porra, puta merda. Esse carro já é econômico que só é a porra, né? É 1.0 ou é 1.6? Puta, precisa de pneu. Precisa de pneu. Pneu, na Pneu Store, link aqui na descrição, 5% de desconto com o nosso cupom. Pneu mais baralho do Brasil já tá com 5% de desconto com o nosso cupom. Cara, você pode, por favor, só pra falar assim, 1.0 ou 1.6? Aí, aí você vai lá, se você pagar à vista, se você pagar à vista, você ganha mais 10% e ela te vira 15%. Se você não puder pagar à vista, que tá meio short de grana, o do nosso cupom vai ter 5% de desconto e 10 vezes sem juros, velho. Ó, tá meio... É 1.6, é 1.6. É o mesmo motor. Tu, JP. Tu, JP, 4, pirocas. Ó, tá esquisito aquela caixa, aquela proteção. Já tomou pancada ali, né? Já tomou, já tomou. Oitavo lugar aqui agora, vamos esperar, o anônimo. Anônimo. Esse Sherry, KK, verde, abacate aqui, só faltou o Minion no porta-malas. Puta, mano. Bom pra gente comprar esse carro, hein? Ó, sabe o que eu acho, mano? Eu acho que a gente tinha que pegar, mano, vender um carro que vale dinheiro e comprar 10 carros bosta, mano. 10, assim, ó. 10 desses tipos, assim, ó, mano. Comprar uns carros desses, assim, mano. Só que sabe o que é foda? É jogar o dinheiro no lixo, porque ele depois não vai vender nunca. Mas, mano, tipo, ia ser muito legal fazer um Sherry KK do tipo, assim, ó, 24 horas de Sherry KK no Cartoon Internacional Deia da Sé. Velho, quantas horas você acha que esse carro roda na nossa mão, lá? Cara, uns bons 30 e tantos minutos, velho. Você acha que uns 30 minutos a gente consegue? Ah, não. Daí ferventos. Será? Uns 20 minutos, com sorte. Com sorte. Com sorte. Cortando em segunda, tudo uns 20 minutinhos. Não, não, assim, vamos dizer, vai, um track day moderado. Hum. Será que a gente chega numa meia hora? Eu gostei muito da cor desse carro, cara. Agora falando sério. Trouxe vida pro carro. Esse carro tá inteiro, velho. Faz uma proposta aí, mano. Peraí. Ó, calma. Olha o painel. Esse é legal. Citizen. Citizen. Rui. Ó. Ó, coletor pleno. Mano, eu vendo esse coletor agora e me deu uma vontade de fazer um... Nossa, esse pneu remédio aqui. Meu, esse pneu, ele realmente... Mano, você tem que ir na Pene Store, irmão. Desculpa de verdade. Eu vou fazer uma proposta agora baseada nesse pneu que eu vi, tá? Pelo 21, 990. Mano, eu vou pagar caro. Quanto? Oito pau. Boa proposta, velho. Mano, oito pau. Eu falo oito, 300. Oito e meio, pronto. Oito e meio, oito e meio. Logista, oito e meio, eu vou aí buscar esse carro, à vista. À vista. No Pix, eu vou aí buscar esse carro com o Lucas. Eu, o Lucas, o Gordo, o Claudião e o Aspira. Isso. A gente vai, nós cinco, buscar esse carro aí. Vamos fazer um vlog aí na sua loja, a gente faz um merchan pra você. Sim, exato. Certo? E daí, a gente vai sair daí direto, vai ser numa segunda-feira cedo. Isso. E a gente vai lá pro cartório. Galera, avisem esse vendedor dessa nossa proposta, que ela é muito boa. Mano, vai ganhar em marketing, velho. E fala que a gente vai visitar a loja dele três vezes. Exato. Só pra gente falar que a gente tá, vai, três vezes a gente vai lá visitar a loja dele. Os vídeos a gente vai ser, buy o nome da loja dele, velho. Isso. Exatamente. Como é que chama? Aqui, ó. Já tô fazendo uma propaganda aqui pra ele, ó. O Auto... Automóveis tem escrito. Automóveis. Parece MN Automóveis. MN Automóveis, velho. Opa, chegou, chegou aqui, velho. MN Automóveis. Não, não, você tem que levar código, né? Eu, eu tenho que levar código, velho. E, cara, eu tô com muita fome, velho. Tãozinho. Tudo bem, estamos de volta. Novo patrocinador do canal. Os caras são filha da puta, chato. Achei seu irmão gêmeo aqui, ó. Caramba, mas é igualzinho você mesmo. Bom, galera, novo patrocinador do Lista 10, Oak Berry, aqui. Valeu, tamo junto. Obrigado, Oak Berry, por ajudar a gente a comprar esse... Bruno Werneck. Valeu. É mentira, mas bem que poderia ser, velho. Poderia todo dia. Mano, poderia ter uma... Ah, mano. O quê? Ah, não, mano. Mandaram uma... Uma microbrilha. É, uma colher pequena. Aí, aí, é raro, né? Mano, olha o tamanho do nariz dele, Bruno Werneck. Tá firmando a Tata Werneck. Demorou, velho. Fechou. Tá bom. Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Em sétimo lugar, o João Vitor Gonçalves, Up MPI. Esse é um carro paia, apertado, mas se for o TSI, ainda é aceitável, porque após o Stage 2, fica espertinho. Mas o 1.0 aspirado é carro de doente. Velho, falaram muito bem já desse carro, porque ele é super econômico, velho. Vai pra puta que te pariu, mano. Você criar um filho pro seu filho chegar em casa com um AMP MPI e falar, pai, quero trabalhar na Auto Super com você. Mano, se o Pedrinho, de verdade, falar que quer trabalhar com o pai e chegar com essas merda aqui falando que é esportivo igual você, mano, eu vou tá velho, vou dar bengalada nele. Só que se ele for fazer... Aliás, o Martin vai ser um belo discípulo, vai pegar o taco pra correr atrás do Pedrinho, mano. Porque, de verdade, chegar aqui falando que isso aqui é um bom carro vai pra puta de padrão, hein, Lucas. Justificado, justificado. Porra. Mas é econômico, tá? Tudo bem, é econômico, mas porra, mano, isso aqui é um carro só pra o pai chorar no banho, né? Falar o filho, mano. O filho, imagina, o pai e o filho combinam de viajar, o pai sai e o filho chega depois de três horas com esse carro aqui e fala, pai, foi econômico. É, ele vai falar de pegada de carbono, mas se aquele filho vai falar, pai, a pegada de carbono vai pra sua. Porra. Beleza, momento cancelamento, tamo junto. Tamo junto. Sexto lugar, CG Games, com toda certeza, buguei, esse belíssimo Kwid que se o filho chega dizendo que comprou um carro, o pai se perguntou onde foi que eu errei. Concordo, mano. Renault, ah não. Renault Kwid, tá aqui, outsider, mano. Não tá outsider ainda. Olha só, o seu filho fala, pai, vou fazer uma aventura, pai. Aí você fala, onde, seu desgraçado? Não. Mano, ô, sério, esse carro aqui, ele não dá rolê nem na pista de flat track. Pera, 51 mil reais, cara. Mano, é sério, esse carro não dá rolê na pista de flat track, velho. O Martin, com o quadriciclo dele, dá um cacete nisso aqui, mano. Briga boa. Briga boa, mano. Porra, o quadriciclo custou dois conto, mano. Isso aqui custa 50 mil reais usado, mano. Olha só, cuida de outsider, mano. Que nome. Eu não acho feio, velho. Mas, calma, calma, calma. Não, é diferente, pô. É, eu sei lá, velho. Ah, mano, porra, eu vou quebrar essa porra desse açaí na tua cara, mano. Sério, você vai ficar putaço, vai embora daqui três dias sem falar comigo. Eu acho muito caro. Porra, lógico que é caro. 50 mil reais, mano. 50 mil reais, vamos comprar do outro listo aquele Altman, mano. É lógico. Porra. Em quinto lugar, o Dark Link mandou. Esse carro aqui pra quem gosta de estar sempre passando a marcha. Poli. O Volkswagen Poli. Será que é isso? Bom preço, hein? Bom preço, velho. Bom preço. Coitapau. 2020, 2021. É melhor do que o Kwid. Muito mais caro que o Kwid, né? Mas é 1.0 ou o Manual? Tem alguma coisa errada, né? Aqui, ó. Estamos vendo um agora. A foto dele aqui, ó. 1.0 ou o Manual. Veio até o final. Ha, ha. Ha, ha. 1.0 MPI. Segura. Olha o anúncio do cara. Tem mais 27 parcelas de 1901. Mano, tem 60 mil reais pra pagar e tá pedindo 110 mil reais nesse carro aqui. Mano, desculpa. Vou falar um bagulho pra você, mano. Você se fodeou. Nossa, velho que absurdo. 50 mil reais nesse carro aqui. Mais 27 de... Mano, olha só. Eu vou falar pra ele. Faço proposta. Quando? Assumo as prestações. Eu assumo as prestações, mano. E ainda vou achar caro se vacilar. É que no prazo, pra mim, beleza. É. No prazo, eu acho que tá no preço. Eu assumo as prestações. Se quiser agora, eu já mando o meu CPF aí pra transferir o carro. Beleza. Boa. Quarto lugar. Christopher K. Esse Mustang... Opa, Maverick Schooning. O pai desse sujeito, com certeza, deve chorar muito no banho. Marimpeiros, olha. Por que eu não consigo ver as fotos? Quer ver as fotos, caceta. Não tem foto? Por que eu não saio dessa tela? Tem 10 fotos, velho. Mano, tá muito esquisito isso aí. Bom, você curtiu, velho. Parabéns. Não consigo ver as fotos, mano. Ah, ele deu algum bug, já sei. Mano, tem que segurar o dedo no botão. Eu vou falar, é feio, mas não é o pior bagulho que eu já vi na minha vida, mano. A frente tá pior do que essa prazer. É, esse capô aqui, mano. Se acertasse esse capô aqui, tirasse de repente esse farol de milha no meio aqui que ele meteu. Puta, olha dentro, mano. Olha dentro. Horário, Bahia, Manaus, Amazonas. Mano, puta que eu pariu. Puta merda, né? Todo mundo. Porra, mano. Caraca, agora eu tô lá atrás. É. Então, eu faço proposta, mano. Não faz. Não pedi no meio assim, faço. Quando eu pago incríveis, 32 mil reais nesse carro. Cala a sua boca. Pago, mano. 32 mil. Em terceiro lugar, Wanted Songs. Essa raridade, obviamente, não poderia faltar neste lista 10. Cadê? Um monza hatch, porra, mano. Bom carro. 3 e 400, sério. Bom carro. É de colecionador isso, mano. Calma, peraí. Eu vou ler, porque, mano, se o cara falar que o carro tá pronto pra restauro hoje, eu quebro essa mesa. Hoje eu vou ir preparo aqui. Vamos, mano. Olha, olha o cabo de vassoura segurando a porta, mano. Nunca tinha visto isso. É a primeira vez que eu vejo o cabo de vassoura segurando a porta. Tá bom mesmo? Monza 8,5 em bom estado. Já fiz... Mano. Já fiz a tapeçaria toda. Coloquei manta no assoalho. Coloquei as rodas 15. Possui recibo em branco, porém, não conheço o antigo dono. Tem 600k de dock. O aerofólio já não tenho mais. Comorei as correias, reservatório de água, selo do motor. Troquei óleo. Só precisa trocar essas pedras pra andar. Aceita a troca por moto. Mano, eu não vou pistolar, porque de verdade, velho... O CC já tá... Segundo lugar aqui. A S3... Marco Matias, a S3 do Felipe. Vou pular aqui, ó. Pronto. Em primeiro lugar, Pormersk Wolf. Não pode faltar a icônica Senik, que vai ficar no mecânico e acabar com o casamento quando quebrar. É, quando quebrar. Mano, então já acabou o casamento, porque ela já vem quebrada. Faróis precisando de Lantec, 16,900, mano. Rodas horrorosas. Rodas horrorosas. Mano, olha o aviso. O aviso aqui, ó. Queria muito ler esse aviso. Não põe. Mano, eu vou falar assim, não era pra ser um carro ruim, mas eu não sei por que é, velho. Quebra. Quebra demais. Senik quebra demais. 1.616, gasolina em bom estado de uso. Mano, faço proposta. Quanto? 1.500 reais por destrutura andar. Boa proposta. Se estiver na praia, eu não vou buscar. Ou se estiver em algum lugar que tem que subir serra, eu não vou buscar. Boa. Vou mandar a entrega de guincho que ela vai quebrar. Quem quiser aproveitar agora pra ver 10 carros pra você pagar de rico, clica aqui. E os spoilers pra vocês no índios aqui. Bota a linha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Auto Super Store. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, valeu.